E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, ó, vamos falar aí sobre peixes que podem viver junto com quínguos, tá bom? E esse tipo de vídeo foi sugestão de muitas pessoas, tá? Se eu não me engano, umas 5 ou 6 pessoas que deram essa sugestão, já não é de hoje, né? Eu tava só postergando esse vídeo, mas então resolvi fazer aí pra poder atender a pedido, já que tinha um monte de pessoas pedindo, né? Realmente é uma dúvida, né? Quíngu pode ou não pode viver com outros peixes? É uma discussão aí que já se vem carregando aí por anos já no aquarismo, né? Muitas pessoas falam que não, quíngu é com quíngu e outras pessoas não. Eu tenho sucesso aqui com outros peixes, enfim. Então assim, galera, esse vídeo vai ser da seguinte forma. Se você gosta de quíngu com quíngu, beleza, tá? Mas eu separei aqui uma lista de peixes tranquilos, que não representam ameaça a quíngu, mas é claro que vai depender muito também do indivíduo, tá bom? Então se vocês querem fazer o experimento, beleza. Mas se não der certo, já tira logo pra evitar que os animais ali dentro tenham um estresse, né? Porque a probabilidade de sucesso é muito grande, mas sempre há um porém, sempre tem aí umas chances de dar problema. Nunca é certo, né? O aquarismo não é uma ciência exata. Então separei aqui uma lista de peixes muito tranquilos, que vivem ali mais ou menos no mesmo parâmetro também dos quíngu, então dá pra manter. Tem água fria também em alguns casos, né? E bora lá pro vídeo, né? Número 1, lagosta filtradora. É um tipo de camarão, né? Apesar do nome lagosta, mas se popularizou dessa forma. Mas ele é da família dos camarões. É um crustáceo aí super tranquilo, tá, galera? Ele não tem aquelas garras que possam machucar outros animais ali dentro do aquário. Ele tem uma espécie de leque que é utilizado pra poder coletar matéria orgânica, restos de comida. Não é à toa que ele é conhecido como lagosta filtradora, porque ele fica movimentando aqueles leques justamente limpando a água pra poder se alimentar. Então é um animal super bacana, dócil também, tá? Então ele é um animal super tranquilo pra vocês colocarem junto com o quíngu. E que inclusive nós já tivemos aqui. Vocês se lembram lá no laguinho de caixa d'água, né? E eles viveram lá em perfeita harmonia. Até porque a lagosta filtradora, ela gosta de se intocar. Então se vocês colocarem troncos, rochas, criando ali uma espécie de toquinha, eles vão ficar ali dentro, não vão incomodar ninguém. Até peixinhos pequenos, aqueles peixinhos bem diminutas, se vocês colocarem, eles não pegam, tá? São animais aí que eu diria que dessa lista é o mais tranquilo pra vocês colocarem junto com o quíngu. A certeza da vitória é praticamente 100%. E eles vivem numa faixa de pH de 6.6 a 7.5. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. Só é aquilo, a lagosta filtradora, ela é muito sensível com parâmetros. Então, como tá junto com os quíngu ali dentro do aquário, existe uma possibilidade, é claro que se vocês não tiverem uma boa filtragem. Se tiver uma filtragem bacana, porque quíngu suja muito, aí dá pra tirar de letra. Mas se a filtragem não tá legal, não coloquem nesse momento lagosta filtradora, porque ela é muito frágil pra sujeira na água. Se subir um pouquinho a amônia, já vai ser muito ruim pra lagosta filtradora. E algumas até não resistem, tá? Algumas até podem partir pra outro mundo se subir um pouquinho a amônia. Ao contrário do quíngu, que é muito mais resistente com relação à sujeira na água. É claro que vocês não vão deixar a água suja, né, galera? Vocês precisam ter uma boa filtragem, assim vocês conseguem ter os dois animaizinhos juntos numa boa, tá bom? Número 2, dojô. Pois é, o dojô é um peixe super pacífico também. Ele não vai ficar importunando a vida dos quínguos. Dá pra conviver perfeitamente bem, até porque ambos são de águas frias, né? Então vocês conseguem até manter o dojô com o quínguos em laguinhos, que ficam na parte externa da casa de vocês, por exemplo. Então em épocas de inverno, eles dois vão tirar de letra, tanto o quíngu quanto o dojô, porque eles gostam da água fria. Então, só recomendo que vocês tentem tapar muito bem o sistema de vocês, sendo o aquário ou o laguinho, porque o dojô pula, tá? Então pra vocês não perderem esse animal, é recomendado que tape. Bote uma tela, um tampo de vidro, enfim. Aí fica aí na criatividade de vocês, tá bom? O dojô é um peixe de fundo, gosta de se intocar, então é recomendado que coloque uma boa quantidade de areia fina, de preferência, pra ele não se machucar. Tocas também, como troncos, pedras, alguma coisa aí que simule uma toca pra eles. E eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 8.0, e a temperatura vai de 10 a 26 graus, tá? Então é um peixe aí que gosta bastante de águas frias. Número 3, coridoras. Pois é, galera, as coridoras também entram aí na nossa lista como peixes super pacíficos pra conviver em perfeita harmonia junto com os quingos. Dificilmente vocês vão ver uma coridora tentando atacar um quingo. Muito difícil mesmo. Pode ser que exista a possibilidade, mas é muito remota. Então dá pra vocês montarem um grupinho super bonitinho de coridoras no fundo do aquário ou do lago também, até porque elas convivem muito bem em temperaturas mais baixas, que giram em torno aí dos seus 18 graus até 28. Então é um peixe aí super adaptável, forte, muito resistente, que dá pra conviver perfeitamente bem junto com os quingos, tá? Os coridoras vão ficar no fundo, os quingos vão ficar ali pela meia água até a superfície, também é de nada um aquário todo, na verdade, né? Mas dá pra conviver numa boa juntos. É só ficarem de olho pra ver se vai dar tudo certinho. Se der certo, mantém que vocês vão ter sucesso com essa combinação, tá? E vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.5, que também combina ali com o quingo, né? O quingo vira ali entre 6.8 a 7.5. Número 4, pangáceos. Essa é uma mistura muito comum, tá? Por incrível que pareça. Vira e mexe, vocês podem ver aí na internet e até em lojas também, pangáceos dividindo o espaço com quingos. É claro que o pangáceos é um peixe muito grande quando ele fica adulto, né? Ele pode chegar aí a seus 90 centímetros, até um metro. Em alguns casos até mais, dependendo, é claro, do espaço que vocês vão fornecer, né? Mas de qualquer forma é um peixe imenso. Mas é aquilo, eu recomendo que vocês coloquem ambos em um lago, porque o pangáceos vai crescer. E o quingo, em alguns casos, também fica bem grandão. É claro que depende muito do quingo. Tem uns que são menores, mas tem quingos aí que são bem grandões. Como, por exemplo, o oranda. O oranda fica muito grande. Que é até um peixe que eu recomendo que eu coloque junto com os pangáceos. Que é o oranda, que é um peixe grande. Um cometa também fica legal. Até porque o pangáceos tem um nado bem acelerado, o cometa também tem. Então eles conseguem dividir um espaço bem grande juntos. E crescem. Eu não recomendo que coloquem, tipo, um pérola junto com o pangáceos adulto. Porque existe a possibilidade de um pangáceos adulto conseguir comer um pérola. Embora o pangáceos não tenha muito esse hábito de comer outros peixes um pouco menores do que ele. Mas é sempre bom precaver de qualquer tipo de problema. Então coloquem sempre quingos de grande porte. Para justamente evitar que essas coisas aconteçam. E lagos, tá, galera? Lagos bem grandes. Assim vocês conseguem dividir muito bem o espaço de ambos os peixes. Que são muito pacíficos, tá? Então eles podem viver aí em perfeita harmonia juntos. Mas observem, tá? E os pangáceos vivem numa faixa de pH de 6.4 a 7.5. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. Número 5, carpa. Pois é. A carpa, né, que é muito parecida com os quingos. Até porque os quingos vieram a partir das carpas, né? Então vocês conseguem ter uma mistura bem legal juntos. É claro que com muita observação também, tá? Porque existem carpas que são um pouco agressivas com quingos. Pode ser, pode ser. Não é uma certeza, mas pode ser que aconteça aí das carpas começarem a querer bater nos quingos. Pra vocês evitarem que isso aconteça, o que vocês podem fazer? Pegar a carpa já pequenininha, junto com um quingo também. E deixar os dois crescendo juntos. Pra eles irem se acostumando, né? Desde novinhos, no mesmo ambiente. E de preferência, colocar em um lago. Porque carpas crescem muito, tá galera? Coloquem sempre carpas em lagos. Até porque ficam lindas demais em lagos, na minha opinião. Ficam mais bonitas em lagos do que propriamente dito em aquários, né? Então, eu recomendo que coloquem os dois juntos em um espaço muito grande. Pra eles não ficarem dividindo um espaço muito apertado. E assim, acabar estressando a carpa. Onde ela vai começar a querer bater nos quingos. É claro que existe a possibilidade muito maior de nada disso acontecer. De eles viverem em perfeita harmonia. Mas, é aquilo, né? Experimentem, observem. Se der errado, vocês separam, tá? Pra não dar problema. As carpas vivem numa faixa de pH de 6.8 a 7.5. E a temperatura vai de 10 graus a 28 graus. E eu vou deixar pra vocês aqui dois vídeos sugeridos pelo canal relacionados a quingos, tá? Pra quem gosta de quingos, quer ver conteúdo relacionado a eles. Clique em um desses dois vídeos e nos vemos lá.